Folha 1 de volta falando de literatura, recebo com muita alegria aqui a nossa estúdio, a escritora Sininha Maciel, que é madrinha deste apresentador. Então, uma dupla alegria recebê-la aqui mais uma vez. Ela que já tem vários livros publicados e recentemente lançou perigosamente em parceria com o advogado e jornalista Erval Machado Costa. Foi muito interessante. Daqui a pouco vamos ver imagens desse dia tão especial, mas ela hoje veio aqui não só para repercutir o sucesso do lançamento, mas falar um pouco de mais essa obra na carreira dela de escritora. Obrigado pela visita. Eu que agradeço, porque falar sobre o livro é muito importante. Eu nunca tinha feito uma história tão forte, no caso, tão forte. Com tanto impacto, né? É isso mesmo. Muito, muito. Fala, assim, das diferenças sociais, né? E também tem a parte da criminalidade, né? Usamos muito isso. Que é algo tão presente, né? No dia a dia. Presente. Mas quando a gente fala, assim, nos anos 30, é uma coisa impactante, né? Para a época, né? Para a época. Esse personagem do livro vai impactando as pessoas com essa coisa da criminalidade, mas ele tem os motivos dele. Tem os motivos. E o leitor vai descobrindo. É, isso mesmo. E ele tem aquele lado, assim, os dois lados. Aquela parte em que ele gosta muito, e por esse gostar muito, ele já usa, né? Aquela forma, assim, como se fosse, assim, é uma vingança. No caso, uma vingança, né? Em cima de alguém que faça mal àquela pessoa que ele gosta. Então, eu não sei dizer nem se é dupla personalidade. Eu acho que é, assim, o amor dele é tão grande que ele faz qualquer coisa para se vingar caso faça, né? Que faça algo contra alguém que ele goste. Que ele goste, é. E é interessante que você, como autora mesmo, está desafiada a entender até agora, né? Até agora eu estou vendo. Por que ele fez tudo isso, né? Até agora. Aí, quando eu vi que estava, assim, muito forte para mim, para mim, porque eu gosto mais de uma coisa, assim, mais alegre, mais carinho. Para a criançada, você tem, né? Também, também. Um carinho pelas crianças. Quando eu vi que estava muito forte, eu falei assim, alguma coisa de bom essa criatura tem que ter. Eu tenho que colocar alguma coisa. Então, tem três episódios que eu já mudo totalmente. Eu faço ele repensar, olhar de outra forma, né? E a criança, na hora que ele vira, assim, ele teve, assim, um outro olhar, um outro sentimento, né? Chegou até ele. Então, tem uns três episódios que mostra o outro lado dele. O interessante é isso, né? Porque ninguém é tão ruim ou tão bom, né? Tem que ter esse paralelo. Então, se essa parte negativa dele acaba ganhando destaque, algo de positivo tinha que surgir. Então, é a sua parte. O Evaldo até apontou isso, né? Você se emocionou muito com os capítulos mais violentos. Eu me emocionei muito. Teve três episódios que eu parei de escrever. Levantei, dei um tempo. Tomei uma água. Chorei muito. Chorei muito. Mas a emoção do escritor tem que existir, não é mesmo? Eu não. É o caso de quem escreve uma novela. É impossível, né? Por mais que você esteja fazendo uma obra de ficção, a emoção tem que te tocar. Você tem que ter. E eu fico assim, dá a impressão de que é alguém que eu convivo. Eu passo a conhecer. Mas a personagem tem isso, né? Eu formato até o personagem. Formato e convive. Aí eu falo assim, se eu vir na rua eu conheço. Porque eu formato muito o personagem. Mas eu chorei bastante. Mas depois eu aliviava e tal. Pendorava e voltava. Terminava de escrever. Mas eu tive que dar um final, assim. Muitas pessoas esperavam outro final. Mas eu resolvi que não. Só adquirindo a obra eu descobri. Então a propaganda é a alma do negócio. É só procurar nas redes sociais ou procurar o Eval para conseguir, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Agora é uma parceria interessante, né? Porque o primeiro livro dele, ele que é uma pessoa extremamente culta, extremamente preparada, advogado conhecidíssimo de nossa cidade. Então, quer dizer, o sonho que ele realizou de se tornar escritor em conjunto com você. Ele nunca imaginou. Nunca imaginou. Mas quando ele quis contar essa história que ele... Eu falei, gente, isso aí dá uma história muito boa, dá um livro e tal. Aí ele falou assim, mas eu não sei escrever, você faria isso para mim? Eu falei, isso eu faço, vou tentar, mas também, né? Aí eu li algumas coisas que ele mandou para mim. Eu fui lendo. Aí eu falei, não, vale, dá uma história boa, assim. Aí ele gostou muito, porque ele se empolgava, ia lá e mandava para mim. Olha, eu botei mais um pedaço aqui que minha mãe contou, eu lembrei de uma tia que contou e tal. De fato, uma obra feita a quatro mãos. A quatro mãos. Foi realmente uma obra a quatro mãos. E o congraçamento disso tudo foi um bonito lançamento no dia 8 de junho na Academia Campista de Letras. São algumas imagens que nós cobrimos aqui para o jornal. São vendo o público, olha só, as pessoas prestigiando. E aí o momento de Ebson Freitas, presidente da Academia Campista de Letras, anunciando. Com fraternização, sou a Coerval, seu parceiro nessa obra. A alegria dos dois. A capa do livro belíssima. Folhando, que é um momento especial. E ali o nosso querido Ebson Freitas anunciando vocês. Vocês falando ao público e logo depois a magia, né? Que é o momento da dedicatória. Também é em A Quatro Mãos, é o momento do bate-papo. Enfim, eu vou estar muito feliz, muito satisfeito com essa oportunidade. E você também, porque é mais um livro. E o livro, como você falou, totalmente diferente de tudo que você já havia produzido na carreira de escritora. Totalmente diferente. Eu tenho outro livro que falta, assim, acho que um capítulo ou dois para terminar. Mas, totalmente diferente disso aqui. Isso aqui não chega perto, né? Uma experiência diferente, isso é muito bom, né? Porque às vezes as pessoas se acostumam com o seu estilo, né? É. A mesma linha sempre, aquela coisa mais leve. Então, algo desafiador é diferente. E o bom do escritor é isso, né? Sempre desafio de produzir algum novo. Em breve teremos mais alguma novidade sua. Se Deus quiser, vou terminar o outro, falta pouco. E pretendo lançar ou no final do ano, ou no começo, né? Do ano que vem. Do ano que vem. Isso é muito bom, poxa vida, né? E a mente do escritor sempre desafiada a fazer algo novo. É, isso mesmo. E agora, amadurecida por essa experiência de algo tão diferente, com certeza vai modificando a visão do que vai ser apresentado no próximo livro. Realmente, realmente. Gostei muito, gostei muito de escrever. A parceria com o Eval foi ótima. Ótima, nós nos tornamos amigos. Antes, nós nem nos conhecíamos. Que coisa boa. Nos tornamos amigos mesmo, está sempre ligando. E eu adorei, adorei fazer o livro. Apesar de ter chorado, né? Faz parte, a emoção faz parte. A emoção faz parte. Olha, obrigado pela visita. Volte sempre. São papos agradáveis. Sempre. E quando tivermos um novo livro pronto, retorno. Tá bom. E quero passar para você... Vou terminar de... Vou terminar de... Tem tempo real para você que nos assiste. Um momento dedicatório. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora sim. Muito obrigado pelo presente. Dividindo aqui com vocês, é só procurar a sininha, Marcel, no Facebook. Também o Eval Machado Costa para adquirir o seu exemplar. Obrigado. Sucesso sempre. Obrigada. Eu que agradeço. a ver TV por ter me dado essa oportunidade de falar sobre o meu livro. Meu e de Eval, né? Sim. Muito obrigada. Obrigada. Vamos marcar um novo encontro com os dois irmãos. Deus te abençoe. Bom, é isso. Mais uma vez, obrigado para você. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?